Olha aí, o grande neném de Xixica E o grande... Fala aí, potência, diga aí O mané de Cassiano, o rei O rei das obras Ô, ô Oi Não, mora aqui, nessa rua da Evolução aí É, quem mora ali é mãe Você era o que de João de Xixica? Diga aí Sobrinho de João de Xixica Mas rapaz, tá vendo Quer dizer que teu pai era irmão de João de Xixica Era irmã Mas rapaz, você é do Xixica mesmo da Gema, né? É de família Tudo família, né, moné? É, é É Ô, ô, moné O senhor é dali da Batimga mesmo, hein? É, o Santo Agostinho Santo Agostinho É o grande moral aí É Papaz, uma pessoa tava perguntando Um dia desse, eu tinha feito uma filmagem naquele dia Disse Oi Papaz, bicho, mano, né? Bicho, tu filmasse ele Eu disse, pô, eu filmei, mano, né? Aí botei Deixa eu ver se eu me lembro quem era O meu menino lá de São Paulo Deixa eu ver Eu tô entendendo Só vai filmando o problema Vou filmar O que foi, pô? O Manoel tá famoso, tá na internet, hein? Vai lá Manda um abraço pra ele lá Pra que tá em São Paulo, o pessoal lá Manoel É o seguinte, mano, é É o rei das obras, viu? Só vivia nas obras trabalhando Aí o pessoal quando vê os vídeos dele lá nas obras fora Lembra na hora Todo mundo conhece, né, Manoel? Todo mundo conhece Pois é, um abraço aí pra você Vamos terminar o vídeo aqui Grande Mané, aí, Manelão Agora aí é o boêmio, viu? É o boêmio, é o boêmio aí Ei, isso é artista, viu? É esse neném? Neném é artista É Valeu, Mané Valeu